Felipe do céu, como que eu vou sair com o meu carro nesse morro? Pior que isso, como que eu vou mudar de marcha com o meu carro nesse morro, né Lê? Vamos, 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 vamos... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de condução Dois níveis de embreagem diferentes de condução Em lugar plano, em subida, mudança de marcha em subida Então esse vídeo vai ser muito top E você que já é inscrito há bastante tempo, vai deixando o seu like Você que está chegando agora, é muito prazer, eu sou o instrutor Felipe Seu instrutor em teléfono do trânsito e trago aulas funcionais de direção Como essa que vocês estão vendo aqui Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de condução Que vai abrir sua mente em relação à troca de marcha Vai abrir sua mente em relação à força, à redução de marcha Então, fique nesse vídeo até o final que você vai... Eu tenho isso aqui... O que eu ia falar mesmo? Ah, é só gravar vídeos O instrutor grava bem Ah, Felipe grava bem Direito Ó, editor, corta essa parte aí Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de condução Pra dirigir o carro Em relação à descida, subida, ponto de embreagem A relação à força, velocidade Então eu vou tentar passar pra vocês nesse vídeo Tudo sobre essas duas maneiras de condução Pra dirigir o carro Beleza? Então você que já é inscrito Vai no celular Aí eu não vou falar isso no começo do vídeo É que eu saí, tá bom Pessoal Vamos estacionar ali? Então, primeiramente eu quero agradecer a Li Por deixar a gente filmar na aula e trazer esse conteúdo pra vocês Na aula dela Então já deixa nos comentários aí Um obrigado, Li Estaciona aqui Um obrigado, Li Porque as meninas que... Aí, muito pertinho Porque as meninas que permitem a filmagem Elas estão contribuindo com a vida de vocês também, tá bom? Vamos lá Primeira coisa Li, você tem duas maneiras de condução A primeira maneira É aqui nesses locais um pouco mais planos Descidas É... Na verdade são três maneiras Mas vamos basicamente duas aqui em relação à força, tá? Então, locais planos e descidas E em subidas É... Eu tava explicando pra Li aqui o seguinte Sobre a tremida da embreagem, né? Não é sempre que você... A embreagem não tem o mesmo nível sempre Você tem um nível mais baixo Que o carro às vezes nem treme Que é pra condução aqui, ó Em locais planos e descidas Que é o que nós vamos mostrar primeiro E depois em locais de aclive Aonde exige mais força do carro Igual você andando, né? Você tá fazendo força na perna? Sim Então você tá fazendo força pra subir o morro O carro é a mesma coisa Então você não faz a mesma força pra subir Qual é o raciocínio mesmo? A mesma... Você não faz a mesma força pra andar num lugar plano Numa subida É a mesma coisa do carro A embreagem tem pelo menos dois níveis aí de embreagem Pra você dirigir Vamos lá Li Então o primeiro nível é o quê? Põe em primeira marcha Nós estamos num local plano Então ela não sente muita tremida Vai lá, ó Meia embreagem Aí tá bom Tira o pé do freio E vai achando ponto pra cima E o carro nem tremeu Você achou sensacional nessa técnica, né? Muito bem Então assim Não tá exigindo força Eu via Que meus alunos Eles sentiam tremer Lá no começo Lá no começo da aula Eles sentiam aquela vibração do carro forte Em qualquer situação Ia sair na descida O carro ficava vibrando forte Só que o carro fica muito arisco O carro vai muito pra frente Muito rápido Sem necessidade Sendo que você vai usar essa condição de tremida mais forte Ou embreagem mais alta Em locais que exigem força Como uma subida Pra subir numa guia Pra manobrar o carro num aclive Entrar numa garagem que é um pouquinho mais acentuada Tá? Então o primeiro nível de embreagem É você trabalhar em locais planos Com meia embreagem Sem muita tremida Tá? E já tirando o pé do freio e saindo Agora nós vamos ver aqui Uma subida Onde a gente tem uma segunda condução Maneira de condução da embreagem Pode entrar direita ali Seta pra direita Conversãozinha acompanhando meio fio Tá? Uma mãozinha por cima da outra Igual a gente treinou Aí Ó Então aqui nós temos outra maneira de condução Vocês perceberam que na reta Ela quase nem acelerava no plano? Aqui ela já tá tendo que dar uma aceleração Justamente porque o carro tá mais pesado Vamos estacionar ali? Seta pra direita Joga pra rua Põe no meio o volante Rapidão Embreagem E junto com o freio Então Aqui nós já temos uma condição em subida Onde o nível da embreagem precisa ser mais alto Talvez uma tremida Pra que o carro não desça tanto Vai lá ali Faz um nível Vocês vão... Não sei se eles vão... A galera vai... Vai escutar o carro tremendo Vai lá Faz aquele ponto de embreagem maior Mais Mais Ó Ó Tá tremendo ó Tremendo a mão Até uma mão dela o volante é tremendo Aqui sim o nível da embreagem é mais alto Porque exige força Tira o pé do freio Acelera e vai achando ponto aos pouquinhos E vai mantendo o pé Mantendo o pé Mantendo o pé E o carro vai andando Vamos parar de novo Que agora eu vou mostrar pra vocês Em relação a mudança de marcha Tá Então vocês entenderam né Que o nível de embreagem no lugar plano Não precisa ser alto Não precisa de muita tremida E o nível de embreagem Num local de mais aclive Aí sim precisa um pouco mais de nível alto de embreagem e tremida E pra mudar de marcha É a mesma coisa Isso pessoal Eu não tô gravando vídeo Porque eu tô gravando vídeo Quer dizer Eu tô gravando vídeo Porque eu tô gravando vídeo Mas Eu tô gravando isso Porque eu estou Esse é o propósito da aula né Lí Sim Então É mostrar pra ela Esse mecanismo Esse funcionamento Pra que ela entenda Então o nível de embreagem mais alto Porque a subida Mais alto um pouquinho Pro carro mais alto Pro carro não voltar tanto Aí tá bom Acelera e vai achando ponto Bem aos pouquinhos Sem tirar os pés Ó Vamos lá Pra mudar de marcha na subida De primeira pra segunda A aceleração tem que ser lá perto de 25 por hora Acelera mais até 25 Mais forte Mais 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 Pode acelerar bastante Aí agora muda Por quê? Pra que o carro não pare Enquanto faça essa troca Por isso que na subida Toda vez que você for mudar de marcha Vamos entrar à esquerda tá Toda vez que você for mudar de marcha Esse nível de aceleração Tem que ser maior Justamente por conta Do peso E da dificuldade Que tem pro carro subir Que é muito maior Do que agora Onde nós vamos ver aqui Tá bom? Então vocês viram De primeira pra segunda Lá perto de 20 por hora Na subida Não é isso? Agora olha a diferença De mudar de primeira pra segunda Numa decidinha Ou local plano Vai lá ali Acelera lá Tá uns 10 por hora 15 Aí tá bom Já faz a troca Olha a diferença pessoal Levanta o pé da embreagem E o carro tá super seguro Super de boa aqui Então entendam que Você tem pelo menos Dois níveis de direção A meia embreagem Com pouca Ou quase nada De aceleração Pra isso aí Em lugar plano E decidinha E o segunda Forma de nível De embreagem Em locais De aclive Onde a embreagem Treme mais Onde você força Mais o pedal Pra cima ali Pro carro não voltar E número dois O lance da aceleração Pra troca de marcha Pode colocar terceira Tá? Olha lá Quase nada de aceleração Já vai por terceira Por quê? Não tá exigindo força Não tá pesado Pro carro Tá bom? E vai usando freio E o lance Da subida Beleza? Na subida Precisa de bem mais aceleração Pra que o carro não pare E você lance o carro pra frente Antes de fazer a troca de marcha Tá? Se vocês quiserem mais Que eu me aprofunde mais Nesse assunto Tudo isso Eu trabalho em aula Com os alunos Prática Mas se vocês quiserem Que eu me aprofunde mais aqui Sobre essas coisas mais Mas vai freando Mais técnicas Aí parou Aí parou por quê? Por quê parou? Porque você tá em terceira E isso aí é fazer a curva Muito rápida Então sempre que você tiver Num pare Reduz segunda Tá bom? Pode virando devagar Então se vocês quiserem Que eu aprofunde mais Nesse assunto Vira rápido o volante Se vocês quiserem Que eu me aprofunde mais Nesse assunto Essa coisa mais técnica Mais na raiz Porque eu me prezo muito Por essa explicação Detalhada Na verdade Do funcionamento Não é uma coisa Só robotizada Tá pessoal? Então se vocês quiserem Esse tipo de Que eu me aprofunde mais nisso Deixe nos comentários Aí embaixo É... Que eu trago mais conteúdo Como esses Que eu faço em aula Com os alunos Tá? Então eu não levo o aluno Pra gravar vídeo Eu gravo vídeo Porque eu tô treinando aquilo Né Lí? Você percebe que isso? É isso Então a gente Eu aproveito a aula Volto a dizer Agradeço ali Obrigado Deixar aqui A gente Trabalhar na sua aula E mostrar pra todo mundo Aí E eu gostaria de saber De vocês também De onde você me assiste Aí do Brasil Tá? Ou fora do Brasil Portugal Itália Estados Unidos Moçambique Nossa Vários lugares Tá bom? Vamos estar só Vai lá ó Na subida A tua meia embreagem O teu ponto Treme mais É mais alto Tudo que é subida É um pouco mais Acelera E acha o ponto Sem mexer Aí agora mexe um pouquinho Ó Que top Pra mudar de marcha 25 por hora ali Ó Não vai Olha Quase morreu E eu vou explicar Por que Que isso acontece Uma coisa importante Também pessoal É que as trocas De marcha Na subida Elas precisam Ser um pouco Mais ágeis Tá? Então lembra Condução em subida Tem suas características Então pra subida A aceleração é maior Uma subida Bem pesada Como essa Não sei se vocês Conseguem ver Ó A aceleração Precisa ser Lá perto de 25 por hora E o carro Precisa ser lançado Pra frente Você não vai ali Pegar essa velocidade 25 devagar Você vai pegar Essa velocidade 25 rápido Lançando o carro Pra aí sim Trocar a marcha E a troca de marcha Tem que ser um pouquinho Mais ágil Tá bom? Vamos lá Membreagem mais alta Mais alta um pouquinho Aí Acelera E vai achando o ponto Essa técnica é muito top Né Li? Fala a verdade 25 por hora Lança Não Ainda não Tem que lançar mais O carro vai fazer Barulho e menos Mais 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 Aí agora Faz a meia embreagem Ó a diferença Tá vendo? O carro aceitou mais Tá? E pra subir O pé da embreagem Tem que ser um pouquinho Mais rápido Não tirar com tudo Tá? Só um pouquinho Mais rápido Vocês viram aqui Que o carro foi parando Enquanto ali subia O pé da embreagem Porque demorou pra subir Tá bom Li? Vamos lá de novo? Pessoal Vocês veem Esse aqui vai ficar pros créditos Vocês veem um pouquinho No vídeo Uma, duas, três vezes Né Li? A gente faz um monte É Ah e se você chegou Até aqui nesse vídeo Deixe nos comentários Aqui embaixo Que no próximo vídeo Você que falar assim Felipe cheguei até o final Eu vou citar o seu nome No final do próximo vídeo Tá? E eu vou fazer isso Então eu vou começar a fazer isso Em todos os vídeos Se você chegou até aqui Deixe nos comentários Felipe cheguei até o final Que no próximo vídeo Eu vou anotar E vou citar o seu nome Eu vou mandar um Um grande abraço pra você Tá bom? Pessoal Outra situação importante Que acontece bastante É Aqui vocês não conseguem perceber Nossa Solara Aqui vocês não conseguem perceber Mas é um morro Pesado Né Li? É Daqueles que Você ia preferir Por aquela rua Mas como eu gosto De a gente enfrentar Juntos aqui Eu vou fazer Então você tem duas opções Você pode subir O morro de primeira Respeitando o giro Do motor O que é isso Felipe? Aqui ó Você tem o painel Com a velocidade Do lado direito Escrito KM por hora Certo? E você tem do lado direito Escrito X100 Ou seja Vezes 100 Então 10 vezes 100 É 1000 20 vezes 100 2000 Então pra você pegar Um morro desse Você pode Trabalhar assim Até 25 Não tá forçando Muito o motor Pra você ir constante Mas pra você mudar De marcha 25 é pouco Nessa subida No conta giros Tá pessoal No conta giros Então O conta giros Ele vai te mostrar A força que você tá Naquele momento Pra você mudar De marcha Numa subida Como essa Essa força Tem que ir próximo De 40 Já muda Bastante Tá Vai fazer barulho Vai fazer barulho Vai forçar um pouco mais Vai Mas você vai mudar De marcha Tá Não dá pra mudar De marcha Numa subida Dessa Subindo até 20 No conta giros Aqui Tá bom Então você tem Essas duas opções Vamos fazer a primeira opção Que é sair no morro E subir de primeira Devagar Sem forçar Tanto o motor Felipe Mas eu posso Andar de primeira Pode Desde que você Não esteja forçando Muito o motor Um pouquinho mais de ponto Aí acelera E vai achando o ponto Vai subindo o ponto Aos poucos E não tira o pé Vai só subindo 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 a embreagem Subindo 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 Vamos lá Então tira o pé Da embreagem E vai devagarzinho Respeitando os 20 Ali Tá vendo Ó Que é 22 mil giros Tá de primeirinha no morro Não tá forçando o motor O carro tá firme Tá vendo Ó Na verdade Agora Se você quiser mudar De marcha aqui Acelera no contar giros Lá próximo dos 40 Vai lá Mais forte Mais forte Mais Agora mudou de marcha Mais rápido Mudou tão rápido Que não entrou Entrou Vamos primeira de novo Ela fez tão rápido Que ela fez assim Ó Como é que você fez? Você fez assim Só puxou Aí Ela não põe segunda Mas beleza Vamos lá De novo Coloca a primeira Faz a minha embreagem Então a primeira Primeira Forma É você Subir de primeira Num morro bem acentuado Mantendo até 2 mil giros Ali Entendeu? Vamos lá Novamente Mais próximo de 40 No giro Aí De marcha Faz a minha embreagem Mas demorou um pouquinho Pra subir Ó O carro ele vai parando Ó Por quê? O processo demorou Mas o processo demorou Porque você ficou muito tempo Com o pé pisado na embreagem Então encaixou a marcha Já faz a minha embreagem Mais rápida E depois vai subindo Ponto aos poucos Beleza? Então mais uma cena Pra vocês Desse treinamento aqui De mudar de marcha em morro Que é uma coisa Que eu prezo muito Nas aulas do pessoal Não é ali? A gente E é difícil, né? A gente não fazer Então lembra? Final desse vídeo Esse vídeo tá sendo De duas maneiras De condução Tá? Então só pra vocês Se atentarem Nessa parte aí também É isso Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Link Dessas plaquinhas Li? Sente a diferença das plaquinhas? Sim Link dessas plaquinhas De motorista de treinamento Vai estar na descrição Pra você adquirir a sua Tá bom? Então é isso Me siga lá no Instagram também Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Ó tchau Tchau